Você sabia que jejum e dieta podem prevenir e até mesmo reverter a diabetes? Então, fica ligado aí e vamos aprender os alimentos que vão te ajudar nessa terrível doença. Agora que nozes protegem contra diabetes. Nozes tem muitos benefícios nutricionais, rica em gorduras mono e poli, insaturadas, fibras, vitaminas, minerais e fitonutrientes. Estudos indicam que indivíduos que comem nozes regulares têm o risco reduzido de doença cardiovascular e diabetes. Em 84 mil mulheres no estudo de saúde das enfermeiras, Nurse Health Study, consumo de nozes é inversamente associado ao risco de desenvolver DM tipo 2, após ajustar para múltiplas variáveis que podem confundir, né? Incluindo peso corporal e ingestão de componentes dietéticos. Ou seja, eles cortam todos os fatores de confusão e mostram que o consumo de 30 gramas de nozes 5 vezes por semana reduz em 25% a chance de desenvolver diabetes tipo 2 comparado a mulheres que nunca consomem. A maioria dos estudos mostra que o aumento do consumo de gordura trans e saturada prejudica a sensibilidade insulínica. E ao mesmo tempo aumentando o consumo de mufas e pufas, ou seja, gorduras mono e poli insaturadas, melhora a sensibilidade insulínica. Aí, o que o estudo está mostrando é que a nível epidemiológico, por exemplo, se nós estamos comparando diabetes em duas pessoas, a gente bota as duas para consumir mais nozes, mas eu fumo e a outra pessoa bebe, eu durmo tarde e a outra pessoa cedo, não tem como comparar. Você não vai comparar laranja com laranja, mas sim banana com laranja. Ou seja, a gente tem que cortar essas variáveis que podem causar confusão. E agora, quase finalizando, jejum protege contra diabetes. Eu acho que todo mundo vai pular na cadeira ainda. Altas concentrações de glicemia levam a desequilíbrios na capacidade de antioxidantes dentro da célula, resultando em dano para o estresse oxidativo. Uma consequência comum de prejuízo à autofagia é o acúmulo de organelas disfuncionais como mitocôndrias dentro da célula. A mitocôndria é uma organela, ou seja, um compartimento que produz energia. A mitocôndria é o local primário da produção de espécies reativas de oxigênio, ou seja, radicais livres, em termos mais livres. E o desequilíbrio em radicais livres relativa à ação citoprotetora, ou seja, protetora da célula, da autofagia, que é o que o jejum faz, ou seja, quando você jejua, você desencadeça a autofagia. Auto comer, do latim, do grego. E leva a um acúmulo de radicais livres. Mal funcionamento mitocondrial é associado a altos níveis de radicais livres e tem sido propostos como um dos mecanismos que contribuem à resistência insulínica. Insulina e moléculas intracelulares, tais como a alvo mamífero da rapamicina, a entor, como é chamada, e muitos fisiculturistas conhecem essa proteína, que controla o crescimento, né? São conhecidos inibidores da autofagia. Ou seja, quando a gente come muita caloria, proteína, etc., a gente estimula a produção de insulina e supra-regula, como a gente chama, faz essa proteína chamada entor funcionar demais. Então elas acabam inibindo o quê? O mecanismo de jejum, o mecanismo de autofagia, que é um mecanismo de limpeza a nível celular. Ele está desintoxicando, né? Enquanto o glucagon, que é o hormônio contra-regulador da insulina, ou seja, quando a gente come, a insulina sobe e o glucagon desce. Quando a gente está em jejum, ou seja, depois de algumas horas da refeição, o glucagon sobe e a insulina desce. Mas geralmente, né? Quando você não tem resistência insulínica, está obeso, diabético, por aí vai. O glucagon induz a autofagia, né? Na presença de resistência insulínica, a autofagia é aumentada e prega um papel importante em eliminar proteínas e organelas senescentes, envelhecidas e danificadas em células beta. Ou seja, as células beta do pâncreas são as células que produzem insulina. Assim, protegendo essas células da morte e o animal desenvolver a diabetes. Lipotoxicidade, que é o que ocorre quando a gente consome uma dieta rica em gordura, pode pregar um papel importante quando os ratos são alimentados com dietas hiperlipídicas, por alterar a expressão de genes, entre outros fatores. Então, o que as pessoas não entendem é que quando a gente come muita gordura, tem muita gordura no sangue, isso causa o chamado lipotoxicidade e é um fator de resistência insulínica. Então, as pessoas associam açúcar com diabetes e nunca gordura com diabetes. Mas, pelo que a ciência tem mostrado, gordura também é um problema. Mas açúcar refinado sempre vai ser um problema. Farinha refinada sempre vai ser um problema também. A fibra é extremamente importante. Aí, essa pesquisa mostrando o quê? Aí, como essa pesquisa do Longo mostrou, uma dieta que imita jejum promove regeneração das células pancreáticas que produzem insulina para reverter diabetes. Eles mostram aqui nesse gráfico, seres humanos e ratos já diabéticos com alta glicemia, alta insulinemia e, na verdade, sendo expostos a uma dieta que imita jejum, mudando certos mecanismos intracelulares e genes e causando uma geração, uma nova geração da produção de células beta-pancreáticas e a produção de insulina novamente, ou seja, normalizando a glicemia. Regeneração de células beta-pancreáticas e essa é a expressão normal de insulina. Por incrível que pareça, eles estão sugerindo realmente que jejum até mesmo pode reverter diabetes tipo 1, no caso, modelos não humanos até agora, mas ainda assim é algo nunca visto na literatura. Uma dieta que imita jejum induz o desenvolvimento, é a expressão gênica de um gene que é desenvolvido. E, finalizando, dieta crua previne os AIDS. Os compostos dietéticos da glicação são associados à inflamação crônica e às consequências patofisiológicas de doenças como a diabetes. Eles colocaram seis voluntários para consumir uma dieta crua sem AIDS. Uma dieta crua baseada em frutos vegetais, etc., quando a gente não cozinha, os AIDS são praticamente inexistentes. Por dois dias apenas, dois dias, dentro desses dois dias, a quantidade de pyrrolein, que seria um tipo dessas substâncias chamadas de subprodutos da glicação avançada, na saliva de uma quantidade de 1,7 nanograma por mililitro, se tornou indetectável. E de metilglicosal, um tipo de metilglicosal, caiu pela metade, que também é um outro tipo de AIDS, em apenas dois dias de uma dieta crua. Então, isso mostra que essas toxinas que são, que auxiliam a promoção da diabetes, com uma dieta crua, praticamente somem rapidamente do organismo. Então, por que a gente não está dando mais frutos e vegetais para diabéticos, e até mesmo para prevenir diabetes, sendo que a própria Associação Americana de Diabetes recomenda o consumo de frutos? E várias outras pesquisas, como vocês vão ver ao longo do canal, que já foram publicadas aqui no canal, que já foram vídeos publicados mostrando essas pesquisas aqui no canal, vídeos que virão ainda, mostrando que, na verdade, a forma de prevenir diabetes e outras complicações não é removendo o fruto da dieta das pessoas. A gente sabe que é um alimento extremamente nutritivo, um alimento que evoluiu conosco durante milhões de anos de existência. Então, o jeito de prevenir as doenças e auxiliar o mundo como um todo e a saúde de todas as pessoas do planeta é investir em uma fruticultura e na educação nutricional sobre a importância do consumo de uma dieta crua e de frutos e vegetais às massas. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado aos nossos cursos retílios e palestras ao longo do ano, principalmente aos nossos retílios aqui no Espaço de Fortifugal, todo janeiro e julho. Além disso, temos muita, mas muita informação gratuita entre site, blog, YouTube, um e-book gratuito lá no site para você baixar. Além disso, eu presto atendimento nutricional ao longo do ano, aonde eu estiver no Brasil. Tem também o curso culinário online Vegan Fitness 2 e muita, mas muita fruta e vegetal, pelo bem da sua saúde, do planeta, dos animais e das pessoas que já sofrem de diabetes ou que estão tentando prevenir a doença. Muita, mas muita saúde frugal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!